Eu sou pra casar Seu discurso cê pode guardar Que o seu tempo acabou de acabar Deus parabéns cê tá solteiro E vai desapegando, vai Desacostumando, vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha cê não vai beijar Foi namorar, perdeu lugar E vai desapegando, vai Desacostumando, vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha cê não vai beijar Foi namorar, perdeu lugar É, sou pra casar Mas não tô mais na sua Nunca me achei Você que ainda me procura Não vai rolar Ou vale a pena ver de novo Tudo que vai e volta Menos eu, seu bobo Chance você teve até demais Mas seu coração foi traiçoeiro Seu discurso cê pode guardar O seu tempo acabou de acabar Deus parabéns cê tá solteiro Vai desapegando, vai Desacostumando, vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha cê não vai beijar Foi namorar, perdeu lugar Vai desapegando, vai Desacostumando, vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha cê não vai beijar Foi namorar, perdeu lugar Pois é, Maurício E vai desapegando, vai Vai desapegando, vai Desacostumando, vai Desacostumando, vai Vai aí colecionando bocas Já que a minha cê não vai beijar Foi namorar, perdeu lugar Luísa, Maurício Obrigado Alcione